E agora preste atenção porque eu quero te fazer uma perguntinha. Você doaria dinheiro para a campanha política de algum candidato? Pensa aí. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral acaba de regulamentar doações de campanha por meio de vaquinhas virtuais. A medida já tinha sido aprovada na mini reforma política de 2015, mas somente agora foi regulamentada. A ideia é aproximar o eleitor do processo eleitoral, mas num momento em que a confiança nos políticos está fragilizada, a vaquinha virtual terá sucesso. O eleitor teria motivação de tirar do bolso e contribuir com a campanha de algum candidato? Não. Por que? Olha, já tem o fundo partidário, tem muito dinheiro envolvido nessa questão e nós não recebemos nada em troca dos nossos políticos. Eles não estão sabendo o que faz com os nossos impostos, então não doaria nada não. É isso que tem que ajudar a gente, não a gente ajuda a eles. Eu não acho certo, eu acho que ele tem que conseguir com o que ele é capaz. O desafio agora é resgatar a confiança do eleitor. Uma tarefa árdua para quem for concorrer um cargo nessas eleições, de acordo com este analista político. Diferente dos Estados Unidos, a eleição, a política é vista de forma negativa, enquanto lá é de forma positiva. E a vaquinha nos Estados Unidos já existe há muito tempo, tá? Então lá os candidatos têm que gerar credibilidade para que consigam esse apoio. E no Brasil não é diferente. Quanto mais credibilidade tiver o político, mais fácil ele vai conquistar esse apoio e a participação dos eleitores nessa vaquinha. As convenções já começaram, mas os partidos só poderão usar o dinheiro a partir de julho, depois que as candidaturas forem confirmadas nas convenções. Os dados das doações serão públicos. Poderão ser feitos por boleto bancário, cartão de crédito e transferência online. O limite de doação por eleitor é de R$ 1.064,10 por dia. Sendo que, no total, as doações não podem superar o limite de 10% da renda bruta que a pessoa física obteve em 2017, segundo declaração de imposto de renda. Ele tem uma série de dados que ele deve fornecer no site da empresa cadastrada no TSE. Então, a CPF, nome completo, RG, todos os dados, conta bancária. E esse dado é público no site e esse dado é informado ao TSE imediatamente no momento da doação. A medida já tinha sido aprovada na mini-reforma política de 2015, mas somente agora foi regulamentada. Guilherme já participou de uma vaquinha eleitoral. Ele decidiu doar depois de saber que a campanha do pré-candidato escolhido por ele não vai usar recursos do fundo partidário ou do fundo eleitoral. De acordo com o administrador, 100% dos recursos usados pelo partido virão de doações voluntárias. Eu acredito que os eleitores, eles têm que começar a escolher de uma maneira mais eficaz os seus candidatos. E esses candidatos devem ser, de alguma forma, suportados pelos eleitores. A doação que eu fiz não foi uma doação alta, é uma doação baixa, que eu acho que vai ajudar o candidato e favorecer a política brasileira. A doação que eu fiz não foi uma doação baixa,